Bíblia, isso mesmo, a gente vai falar a respeito de Lucas, sim, Lucas ele não fazia parte dos doze, não fazia parte dos doze e ele também era discípulo de Paulo, sim, Lucas era discípulo de Paulo e ele também era considerado médico, algo assim, é interessante porque no livro de Lucas, né, você vai ver que ele fala alguns detalhes, né, assim, muito importante, né, fala alguns detalhes da mulher do fluxo de sangue, até mesmo, né, Jesus, né, no Getsemane também, ele conta, assim, algo assim, mais profundo, né, fala que Jesus ele, né, transpirava, né, gotas de sangue, então era algo assim que só uma pessoa qual conhecia a área, né, poderia falar, e Lucas também, ele foi autor de dois livros, né, na Bíblia, que no caso é o livro de Lucas mesmo, né, e o livro de Atos, né, eu até te convido também quando você for fazer a leitura, né, da Bíblia, né, faz essa leitura em conjunto, né, de Lucas e de Atos, porque é muito interessante, eles se combinam, né, e é tão especial essa questão dele ser autor de Atos, né, porque ele fala muito, né, respeito de Paulo, e ele era um discípulo de Paulo, entendeu, Lucas foi um discípulo de Paulo, e não fazia parte dos doces.